Seja todos bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vim trazer para vocês esse tapete. Eu estou participando do desafio do Rojo Crochê. Desafio Rojo Crochê, hashtag Fabiarte. Esse tapete é da Fabiarte. Eu fiz ele, ele ficou medindo 63 centímetros. Quando eu vi a Fabiarte fazendo esse tapete, eu achei que ele era bem pequenininho, mas não, ele ficou grande. Eu gostei muito de fazer ele.